E se é o Dudu, hein? O príncipe do batidão, inglês e pressão E aí, Wallace Produções? Leandro no beat, lança teu passinho Essa mina vai vir ligando, pensando que eu tô sozinho Essa mina vai vir ligando, pensando que eu tô sozinho Se a fiel descobrir, vou perder meus contatinhos Se a fiel descobrir, vou terminar ficar sozinho Mas eu cheguei na linha dela, só posso no escondidinho Mas eu cheguei na linha dela, só posso no escondidinho Escondidinho, isso é insuspeita Escondidinho, é mais gostoso Então caciclê, 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 caciclê E se é o Dudu, hein? O príncipe do batidão, inglês e pressão E aí, Batista, home studio, essa tá tipo comem Pesada Essa mina vai vir ligando, pensando que eu tô sozinho Essa mina vai vir ligando, pensando que eu tô sozinho Se a fiel descobrir, vou perder meus contatinhos Se a fiel descobrir, vou terminar ficar sozinho Mas eu cheguei na linha dela, só posso no escondidinho Mas eu cheguei na linha dela, só posso no escondidinho Escondidinho, isso é insuspeita Escondidinho, é mais gostoso Então caciclê, 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 caciclê Escondidinho, é mais gostoso